Mais uma semana de estreias e a agenda cultural do Tribuna Online te mostra os principais filmes e séries do cinema e do streaming. Agora se liga todo mundo. Tudo aqui nesse lugar foi manchado com o sangue de animais da Amazônia. Foi animal, cara. Nos cinemas estreia Hora do Massacre. Ativistas da geração Z são violentamente capturados por um Vigia Noturno depois de invadirem uma propriedade privada comercial. Em Mergulhando no Amor, após o fracasso de seu novo álbum, um astro do rock vai morar na ilha de Chipre. Mas alguns visitantes e uma antiga paixão podem atrapalhar essa vida nova. Você também. Passamos por muita coisa pra chegar nesse momento. Mas agora finalmente estamos na mesma página. Na sexta temporada de Cobra Kai, Daniel recebe a ajuda de antigos amigos e visita o passado pra poder fechar novos ciclos. Tem um tal de contador do prazer. É o contador. Fazendo sexo. Ah, e você acredita? Em Um Contador no Mundo do Crime, após uma crise bancária, um contador começa a fazer bico como profissional do sexo. Mas será que essa vida dupla vai causar ainda mais problemas? Como é que eu fui ficar preso assim? Como eu vou escapar? Eu te vi uma vez, Madi Schwartz. Antes que tudo isso começasse, eu te vi. Em A Mulher no Lago, disponível na Apple TV+, quando o desaparecimento de uma jovem atinge a cidade de Baltimore, em Dia de Ação de Graças de 1966, as vidas de duas mulheres convergem para uma rota de colisão fatal. Toda vez que aparece alguém morto naquele lago, parece que leva até você. Se você gostou da Agenda Cultural dessa semana, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E se quiser saber a programação completa, acesse o nosso portal tribunaonline.com.br